E tem muita gente querendo fazer pergunta pra você aqui, já no começo, olha aqui. Amanda Coelho, Rosi, qual figurino do Castelo Rá-Tim-Bum deu mais trabalho pra colocar? E qual episódio te marcou? Olha, um episódio que me marcou foi da Carmen Miranda. Eu gostei muito de fazer da Carmen Miranda, mas do Leonardo da Vinci foi maravilhoso também. Porque eles cenografaram todo o castelo, como se fosse na Idade Média, e aí nós recebemos o Leonardo da Vinci e conversamos muito, o Dr. Vitor também conversamos muito. E depois ele fez o sorriso da Mona Lisa, ele se inspirou no meu sorriso. Como se eu tivesse tido um casinho de amor com o Leonardo da Vinci. Mas que sorriso doce você tem, Morgana. Eu? Aqui está uma pequena lembrança minha para você por esta tarde magnífica e por você ter um sorriso tão belo. Obrigada. Obrigada. Gostei muito desse episódio. E da Carmen Miranda também. Foi muito divertido contar a história desta mulher, com as bananas na cabeça, etc. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Lá, 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 canto. Alguns figurinos eram complicados, porque eu tinha muita roupa. Tinha corpete, tinha saia, tinha a peruca, era meu cabelo tudo eriçado, eu saía com o cabelo assim, né? É uma figura muito poderosa, muito grande, né? A bruxa gigante. E os figurinos do Gardim, que era um... Maravilhoso o Gardim. O Gardim, uma pessoa incrível, que fez coisas lindas. Que artista, né? Um grande artista. Um beijo para o Gardim. É, um beijo para o Gardim. E a cenografia também. Maravilhoso. Tudo, tudo foi um encantamento, né? Agora, como que a gente explica o sucesso? O que a gente explica o sucesso?